O que é o Angolano? É hora de olharmos para as soluções. Há um caderno de problemas e dificuldades com as linhas que nunca mais acabam. Pensamos que como jovens devemos ser parte da solução ou melhor, a própria solução, porque somos a maioria, somos a esperança que com estudo, disciplina, trabalho árduo e valorizado, conseguiremos construir como governo o futuro seguro que desejamos.